Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. Os Reis da Família Higashikata é uma série nova no canal que vamos dedicar a falar resumidamente dos membros dessa família, já que cada um possui um stand com King em seu nome. Vamos começar pelo membro mais novo deles, o filho de Jobim, Tsurugi Higashikata. Ele foi apresentado inicialmente tendo 2 anos, mas essa ideia logo foi descartada e alterada para 10. Seu nome é derivado da pronúncia japonesa de Hiragana da palavra espada. Seu corpo é mediano para sua idade, apesar de parecer até um pouco musculoso em certos momentos. Ele possui duas tatuagens, uma em seu ombro direito com o canje de Inochi, significando vida, e outra no seu ombro esquerdo com o canje de Hime, significando princesa. Por temer a maldição que afeta o primogênito da família Higashikata, ele decide cooperar com seu pai Jobim e se vestir de menina, enquanto mesmo procura uma cura para a tal doença. Sua personalidade condiz com sua idade, já que ele é bem infantil, mas ao mesmo tempo demonstra certos traços meio sinistros e incomuns para uma criança. Uma das coisas que Tsurugi adora fazer é pregar peças, como ele faz com Josuke e Yasuho, usando sua habilidade. Seu stand se chama Paper Moon King, que é baseado na popular música It's Only a Paper Moon, de Harold Arlen e Yip Herberg. Ele é capaz de conceder um certo grau de vida aos origamis que Tsurugi cria. Esses origamis apresentam diferentes características e capacidades dependendo do tipo de animal ou objeto que eles são moldados. Quando o origami toca o alvo, a vítima cai em uma espécie de ilusão que o torna incapaz de diferenciar rostos, objetos, textos e até vozes, fazendo-os parecerem todos iguais enquanto a habilidade está ativada. Além disso, ele também pode fazer com que o alvo confunda algum objeto, fazendo-o pensar que se trata de algo diferente, o que torna esse stand perfeito para criar armadilhas ou mesmo atrapalhar os sentidos de um oponente durante uma batalha. Por fim, ele também pode dobrar objetos sólidos em origamis, como faz com o celular da Yasuho. Então é isso pessoal, esse foi apenas o primeiro dos reis da família Higashikata, o pequeno mas muito sagaz Tsurugi e seu stand Paper Moon King. Fiquem ligados no próximo episódio da série, que será sobre a Daiya Higashikata com seu stand California King Bad. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima pessoal!